Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é dia 6 de julho. Agora são quase 11 horas da manhã, sem meu horário de almoço. Vou fazer minha sobrancelha. Espero que gostem. Deixe seu joinha que me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Parei aqui agora no Salão da Naira e vou lá, né gente? Eu sofro demais para fazer sobrancelha. Dói muito, mas tem que fazer para ficar bonitinha, né? Então vamos lá fazer. Gente, então, né? Eu vi uma inspiração no Instagram que eu gostei de um corte de cabelo e... Vou cortar agora aquela. Eu venho no Salão só para fazer sobrancelha e aproveito que a Naira está um pouquinho tranquila agora e vamos cortar, né? É isso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 Gente, enquanto a Heila está terminando o procedimento, eu vou fazer um tour aqui pelo espaço dela. Mostrando um pouquinho aqui. Do que tem. As curicas. Essas meninas. É um amor, gente. Protetor. Um monte de produtor. Tem aqui para o rosto. Todos ótimos produtos. Cada detalhe. Tem bom gosto. É outra coisa, né? Fica aqui. E na Dom José Gaspar. Que número, cura. 122. 122. Nossa, quase nada. E fica feio. que você possa estar com você. continue a Deus. Cita as minhas mãos. como o Senhor, como o Senhor tem feito. gente, a agulha. é muito pequena. e a agulha. home, e a gente, o abat chuy-se. Kiko. Oi, filho. O quê? Não. Não. O que você quer? Tá achando que eu vou dar petisco, não vou dar hoje, não. Não, não vou, não. E nem jeito de pegar bolinha agora não tem, viu? Só 8 horas da noite que a mamãe vai pegar. E agora, gente, não tem nada pra fazer, né? Porque eu não posso agachar, não posso deitar, não posso fazer nada. Durante 4 horas. Então, eu vou ficar até 8 horas da noite aqui sentada, vendo televisão. E pra quem não tá entendendo nada, chegou agora, hoje foi o dia de retorno do meu Botox. Então, pra quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards pra poder assistir e entender que 15 dias depois, né? É dia de fazer o retorno pra ver onde pegou, onde não pegou e retocar. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!